Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada aqui no segundo vídeo do dia estamos trazendo aqui a série Random Gameplays Pra quem não conhece é a série que eu trago jogos variados para o canal E a pedido de inscritos estamos aqui no Black Ops 1 gurizada Ele pediu pra mim jogar de AK-47 Eu acho que eu já tenho clara de AK-47 aqui Cadê? Tá aqui minha classe aqui ó de AK-47 Vamos ver aqui faz tempo que eu não trago o B1 pro canal Então vamos embora eu vou dar um corte aqui Vou procurar a partida e assim que eu achar eu volto beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa jungle Team Deathmatch Nossa meta é pegar o Doge galera Vamos tentar pegar um dogzinho maroto aí Partidinha vai tá no começo e eu acho que essa sala é BR Tomara que seja Pra gente arregaçar aqui os caras né meu parceiro Vamos embora velho Vou jogar aqui de AK-47 como o inscrito pediu Já tá aqui selecionada Conexão está 3 barra Porque eu nunca fico 4 barra Mas vamos embora velho Tem uns caras com 2 barra no outro time Tem uns caras com 3 também Temos tudo aí pra conseguir pegar o nosso dogs Eu particularmente não gosto muito desse mapa E o cara já tocou o flash aqui aqui Salva aí time Ó o cara lá do outro lado Eu não sou muito fã de jogar com a AK-47 Eu prefiro muito jogar com a A galinha Ó o cara aqui Wavei pra galera Vamos soltar o Wavei aqui na sabedoria Opa Os caras tão que não esconder nada Indo aqui Meu Deus tem 2 Mata Nossa Tip Fire Morri pro outro cara Velho não Tá bom Tá bom 3 barra 0 A sala aqui não tá tão difícil Dá pra pegar o dogs de boa O cara roubou a minha kill A AK-47 Eu não sou muito fã dela Como eu falei velho Mas dá pra nós Nos sair bem aqui Ó o cara lá Já pegamos mais um Wavei aqui Vamos recarregar Vamos tentar pegar os vagabundos aqui A cara soltou o ativante Tem cara aqui que eu tô ligado Camperandinho BR Matei mais um Vamos na calma Vamos na calma Os caras tão aqui Meu Deus do céu Quase que o cara me dá uma facada Eu odeio quando fica esse ativante Eu não faço a mínima ideia Onde é que tá o respawn agora Mas vamos lá Os caras estavam por aqui Ainda tem o nosso Wavei aí no ar A carga vai acabar O time tinha que soltar um outro Wavei Pra nós Ah não velho Que isso meu parceiro Olha que camper velho O escroto da porra velho Tava pertinho no Blackbird já velho Vou botar isso aqui Opa não é isso que eu queria tocar Minha Claymore Faz muito tempo que eu não jogo o BO1 Os caras são camper velho Vou te contar Vamos lá Olha só o time inteiro deles ali O cara lá Matei O time todos deles Tá ali velho Ó Morre aí camper lixo Mais um Morre 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 A K-47 ela tem um recoilzinho assim ó O kirana pro lado cara Isso que é foda Vou pegar esse vagabundo aqui Meu Deus Pra ele Vem cá rapaz Não cara Eu vou matar Não matar não Mata não Nossa Consegui escapar aqui Cuidado Vamos na calma O spawn dele está pra cá Caraca eu tô ligado Nossa meta é pegar o Dogs A gente tem que pegar o Dogs Vai galera Vai 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 Boa Blackbird Não tem cara nas minhas costas não Boa Um kill é Dogs Não cara Esses caras são um cotoco As cotocando esses negócios aí Me atrapalha tudo Um kill é Dogs Um kill é Dogs Um kill é Dogs Pegamos o Dogs Não Caralho Eu não tô de Dogs mano Caramba Eu não tô de Dogs galera Eu tô de helicóptero cara Não acredito velho Eu não percebi que eu tava com esse helicóptero Bebidoso mano E esse helicóptero aqui é o ruim ainda Eu não gosto de usar esse helicóptero Eu gosto daquele outro que anda sozinho Pelo mapa Aí é só atirar Tem que controlar É ruim Olha Eu não consigo matar o cara O helicóptero é muito ruim velho Eu não sei usar ele Na verdade é bom Mas eu que não sei usar Até que tamo matando legal Só que eu vou ter que mudar o ponto que tá partido Matamos aqui Olha o cara lá Espero que o cara não me mate O controle tá tremendo tudo Espero que não esteja saindo na gameplay O barulho do controle Vou até me distanciar um pouco do controle aqui Caralho Boa É só eu que tô matando velho É só eu Cara velho Eu pensei que eu tava de Dogs mano Que merda Tá bom Pelo menos na nossa meta A gente conseguiu Se não a gente tivesse de Dogs A gente já pega também Eu tô matando tudo Os caras do meu time Eu não tô matando nada Tô 32 barra 2 Oi Será que eu tô de Dogs? Acho que não Eu tô de Wavy Blackbird E o outro ali E o helicóptero Acho que é isso Tem um vagabundo aqui Não dá pra me subir aqui Cadê o cara Cadê o cara Deixa eu matar ele velho Ele deu uma travada aqui Meu Deus Deixa eu matar aquele cara Meu amigo matou ele Matou 32 barra 2 Bom galera A gameplay já tá chegando No final Se vocês gostarem Já sabe Deixa aquele like Favorito Para a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixando desse vídeo Cara Minha meta era pegar o Dogs Mas infelizmente Eu não percebi Que eu não tava de Dogs Galera Mas eu trouxe a gameplay Que eu esqueci de pedir De Black Ops 1 Cara Isso me importa Vocês podem pedir aí O que vocês quiserem Nos comentários Galera Se eu puder trazer Vocês sabem Que eu trago Nossa Peguei ele na granada Aleatória Like a boss Vamos pegar essa Fino Kill Vamos tentar pegar Essa Fino Kill É o seu tolvante De resposta Vou vagabundo lá Pensei que não ia morrer Rapaz Os caras tão aqui Não Mata não Mata não Mentira velho Se eu tivesse 4 barras Eu tinha matado Vai Vai que dá tempo Falta um Falta um Cadê o cara mano Aparece um só velho Um só Vem aqui cara Olha o cara aqui A Final Kill Não O cara roubou Minha Final Kill Que foi Não Sério velho O cara roubou Minha Final Kill Eu matei o cara Nossa o helicóptero Roubou minha Final Kill Que mentira Ah helicóptero Ah helicóptero Desgraçado 35 barra 4 Foi até que razoável Então era isso gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Ê